A Espolages surgiu em 1939, quando foi fundada a Associação Rural de Lages, que passou a organizar as exposições. Os eventos migraram para o posto zootécnico do Ministério da Agricultura no bairro Morro do Posto e desde 1950 ocorrem no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Devido a seu grande sucesso na década de 70, evoluiu para a feira multissetorial Espolages, reunindo assim os diversos setores e múltiplas oportunidades de negócios. Hoje, a Espolages é uma das maiores feiras do sul do Brasil, movimentando cerca de 2 milhões de reais apenas nos leilões de animais. A feira acontece todos os anos no mês de outubro e ganha destaque na programação do SBT Santa Catarina, matérias especiais e a cobertura completa com programas e boletins falando de tudo o que acontece no evento.